Vivo a sonhar com você Não poderei esquecer De quem me deu tanto amor E fez de mim um sofredor Vivo a sonhar com você Que me ensinou a viver Não posso mais Não tenho paz Vivo a sonhar com você Você pensa que é feliz Sei que a vida é mesmo assim Outro dia vai chegar E você vai lembrar de mim Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Na na na... Vivo a sonha com você Que me ensino a virter Não posso mais, não tenho paz Vivo a sonhar com você Vivo a sonhar com você